Fala galera, meu nome é Victoria E o meu nome é André E nós estamos offline Mermanos, buenos dias, buenos dias, buenos dias A mais um videozão do... Estamos offline A Victoria está encantada com o Fall aqui Tremendo de frio Olha só quanta folha O tio está bem busy Então ele não está limpando Ele deixa para acumular bastante Ele está ocupado trabalhando O tio ontem chegou, era 8 horas da noite 8 horas da noite, o tio está agarrado Não sei quantos anos nos Estados Unidos E olha só, chegou 8 horas da noite ainda O tio é bruto Enfim, estamos aqui com a Sushi Estamos indo no banco Temos que resolver bastante coisas no dia de hoje Para lá e para cá Estamos esperando a resposta da carga para amanhã Se vai rolar ou não Espero que role, pelo amor de Jesus Cristo Já vamos vir com atualizações sobre o Nenesito Sobre o Furacão e sobre nossas coisas lá em Tampa Então fica com nós, mais um videozão no dia de hoje Viemos aqui no Chumbadão pegar uns documentos E olha só cara, que espetáculo essas árvores Grisada, meu Deus Que lindo Essas árvores amarelas Estou chocado, chocado Então, vamos Vamos no banco aqui rapidão primeiro Antes de nós contar o que aconteceu Ó a tia lá, ó E aí, ó a tia Vamos no banco primeiro para resolver o negócio E aí já vou contar o que aconteceu lá no Tampa Bay City Com o Furacão Newton Tá, mas nesse momento estamos vivendo um filme A pracinha aqui e tal Cidadezinha super pequenininha Os bis lá do outro lado E olha o barulho Vou passar do lado aqui agora Sem tiro, né? Sem tiro a vibe Logo do lado da igreja tem um pé Do lado da igreja Ah, fé, mas... Calma, Rosa Quem está aí? É você, Satanás Grisada, então vamos dar uns updates agora para vocês Sobre o Nenezito e sobre Tampa Graças a Deus Não passou com tanta força o Furacão lá Como era previsto passar Sempre tem dessas, ó Igual o passado Tinha aquele negócio de que Ah, não ia ser tão forte E fez uma destruição lá Então o problema de Furacão e Tempestade Desde que você não sabe o que vai acontecer E para onde exatamente vai bater, né? Porque estava assim Literalmente mirando no coração de Tampa E acabou descendo um pouco mais para baixo Na cidade de Siesta aqui Que é mais região de Brennan Então o Sarasota ali Onde destruiu muito A gente viu alguns stories Vídeos dessas coisas De estádio da Tropicana Fio Lá em Sempi Foi todo tirado o teto Muita árvore É que Tampa Ao redor de Tampa São várias cidades pequenas São Petersburgo Clearwater Que é a parte onde tem o mar O litoral mesmo É, o litoral Então ali foi bem afetado Principalmente com o vento Graças a Deus Eu acho que não teve Tanto alagamento Da forma com que teve A vez passada, né? Na semana passada Mas Teve alguns estragos Mas graças a Deus Não é nem perto Que se imaginava ter Não temos Nossos amigos também É Tá tudo certo Ficou de boa Não temos notícias Sobre a chumbada Espero que ela esteja lá guardadinha Que nada Que o vento tenha Acertado ela Nossos amigos Vão descer de South Carolina Vão lá Daí eu vou pedir Para ele mandar uma foto Eu vou jogar aqui para vocês Vou fazer um vídeo E o Nenezito Não consegui falar Com o Nenezito Nenezito deve Rapaz, ontem É o dia off Rapaz, devia estar como? Aproveitando a vida O Nenezito deve ter guardado A caixinha que nós deu De modelito Deve ter aproveitado O dia off Para tomar ela E ficar offline Então a hora que eu tiver A notícia dele Eu vou ver se eu consigo Ligar para ele hoje Aqui por vídeo E daí no vídeo de hoje A gente vai ter Alguma notícia dele Mas quem perguntou Quem mandou mensagem Principalmente O homem está bem Pode ter certeza disso Deixou nos comentários Perguntando dele Ou também A galera que perguntou Da gente lá no Instagram Aqui Muito obrigado Aqui vocês sabem Que a gente estava aqui no Norte Mas lá no Instagram A gente estava meio sumido Muita gente perguntou É igual a gente Falou muita coisa Aconteceu na nossa vida Então a gente ficou Meio offline Mas agora estamos Na atividade de novo A todo vapor Muitas imagens Estamos indo amanhã Para Miami Graças a Deus Deu certo a carga E a gente estava esperando A resposta Por causa da tempestade E vamos ver Semana que vem Se sai alguma coisa Para o lado West Coast Para a gente poder Fazer umas imagens Matar a saudade de lá Antes que a neve chegue Meus amigos A neve Dá que uns dias Está aí Meu patrão Eu vou falar com vocês O frio aqui A Vitória está aparecendo A Vitória está gelada Agora eu vou fazer Uma propaganda Espera aí Esse dia a gente foi No Cotsco E a gente comprou Toda a Cotsco A calça A calça leg É do Cotsco O moletom É do Cotsco 20 Target 20 quantos dólares Você pagou nessa blusa? Blusa foi 23 ou 25? 23 dólares Olha essa blusa Cara Que charmosa Está parecendo Aquelas mamirica Lá de Montana Um dia Um dia Um dia Amém Calça leg 9 dólares Blusinha do Target 10 dólares O chinelinho é caro Calma aí É meu presente de Natal Eu sou rica E essa meia aqui Que é do André 0 dólares Essa daí é 50 centavos Uma hora dessa Ó Fomos no banco E agora vamos No FedEx Que é os Correios Dos Estados Unidos Mandar algumas coisas Também e tal Que a gente precisa resolver Sim E o que eu quero mostrar Para vocês É o meu lancerzinho Lá ó Muitos de vocês Perguntam o que é Depois eu vou mostrar A função dele Sim Que ele Ele já veio Com a sushi né Ele dá seta Freia junto com você É bem legal Ó Pra quem nunca viu Nunca Nunca teve Podestar nos Estados Unidos O Correio aqui dos Estados Unidos Você faz você mesmo Praticamente tudo Claro que tem O USPS Tem os outros Mas nesse daqui Você consegue Fazer todo O processo De impressão Sozinho Olha aí Tem as máquinas Impressora Tem aqui ó As fitas O grampeador Aqui tem os papel E claro É nessa rede né Chamada FedEx Olha o tamanho Das impressoras Bem louco Você bota O teu cartão de crédito Aqui E aqui você já consegue Pagar tudo certinho Bonitinho Do jeito que tem que ser É bem top Tomou a folagem E as construções Aqui nos Estados Unidos Não para Meus amigos Não para Um dos maiores Fortes aqui dos Estados Unidos É a construção Olha os maquinários Do Groto Volvo Volvo Olha lá Só fazendo Esses caras Eles 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 com o dia inteiro Brincando Com a Capazinha Só de um lado Para o outro Ovidão Ovidão Essa é massa Eu acho bacana Essa profissão Dos caras Tem até uma Mini Volvo Ali Com o maquinário Pega essa aí Já Essa aí provavelmente Para fazer As partes Mais detalhadas Né Dessa construção É bacana Maquinário É o que não falta Aqui É bruto É bruto E nessa correria Acabou que Passou do ladinho Do restaurante brasileiro Que a gente ama Aqui em Bridgeport Connecticut Aí não teve como Né galera Brunão Pode Pode botar aí O contômetro Que hoje pode Meu amigo Dale E acabamos De chegar Aqui na Apple Viemos No celular Da Vitória Estava dando Uns tilt Ali Dando Uns bugadas Viemos ver O que está acontecendo E olha só Os iPhone 16 Zero bala Aqui ó Zero Zero bala Ó 1199 Esse daqui Também Ó Pretão Louco Temos esse aqui Maneiro Mas o que eu quero Mostrar para vocês É isso aqui ó Esse Apple Vision Pro Aqui Cara Um amigo nosso Falou que o bagulho É louco aqui Nós vamos fazer Enquanto eles Vê o que está acontecendo No telefone da Vitória A gente vai fazer Uma experiência nele Vamos ver como é que é Você tem que agendar O horário Já tem para daqui 10 minutos Vamos ver A gente vai contar A experiência para vocês Mas ó O negócio é desumano Só que é caro Tá É um negócio de louco Tem cheio das câmeras Ali embaixo Vamos ver qual que é Bem bonita A loja da Apple Aqui Bem simples E bacana Ó Facilmente influenciados Viemos aqui Enquanto a gente está esperando O diagnóstico do telefone da Vitória Já falei para vocês Que nós vamos fazer o Apple Vision Experience Facilmente influenciado Para o nosso amigo Kaique Se você estiver assistindo Ele falou que o negócio É desumano Então vamos aproveitar Então vamos aproveitar que a gente já está aqui E vamos ver ali Qual que vai ser Ó Já estamos de volta aqui no Chumbadão Ó lá o fogo Já está caindo as folhazinhas Lá em cima E agora a Vitória Antes de eu mostrar Quem está aqui dentro do caminhão Na direção Gente tem visita aqui Tem visita Ó Em Conérico Em Conérico Não é qualquer visita É uma visita aqui em Conérico Especial A Vitória vai mostrar agora Ela tem um negócio aí na mão Ó Dois Dois O que será que é isso aí? Dinheiro Também seria bom né? Eu diria assim Faz Entendeu? Faz no envelope Assim Gente é o seguinte Vocês sabem que o nosso Nossa vida é uma caixinha de surpresas A gente está assim Como a gente falou A gente está fazendo muitas transições aí De business De pessoal E uma delas O mais importante É fazer um seguro de vida Porque assim Igual a gente fala Que a gente paga horrores Em seguro de caminhão De carro E assim Infelizmente na nossa idade Seguro de caminhão De carro É caro Só que uma coisa que é barata É um seguro de vida Entendeu? Então agora a gente está pagando coisa de Não, calma aí Deixa eu apresentar primeiro É um seguro E não é só de vida Ele tem um a mais Que vocês já vão descobrir Mas antes Vamos apresentar a nossa convidada aqui Elize Motorista do dia Do chumadão Se apresentei para a galera aí Gente Meu nome é Elize Eu sou agente financeira licenciada Aqui no estado de Conérico Em mais 16 estados Nos Estados Unidos Então se você é de outros estados Também eu posso atender você E a Vitória conversou comigo Que eles estavam fazendo algumas remodulações Na vida E pensando realmente no futuro E na segurança deles Como ela falou A paz E esse seguro Ele não é só um seguro para a morte Você pode utilizar ele Em caso de alguma doença Deus o livre Se acontece um acidente com o caminhão Se eles tem algum problema de saúde Um câncer Um AVC Eles podem estar utilizando esse seguro também E qual que é o preço Vitória Não dá nem 20 dólares por pessoa Nossa gente É um mil do McDonald's meu E do André Vai dar 15 dólares cada um Nem isso É ainda mais barato É 14 quebradinhos Sim E a gente agora vai estar assegurado Em até 350 mil dólares Entendeu E como a Elize falou O mais interessante é que A gente não precisa Deus o livre falecer Para a gente usar esse dinheiro A gente se fica doente Entendeu Como caraca A gente trabalha no caminho A vida é um imprevisto Vocês sabem que a gente Vive uma vida meio doida E um monte de coisa acontece com a gente Então chega de passar puro Chega de passar medo Sendo que a solução é tão acessível E tem outra coisa Para quem mora aqui Às vezes é turista Ou tem outro tipo de visto Alguma coisa assim A Elize vai explicar para nós Quais os benefícios No sentido de facilidades Para ter isso É possível quem não é americano A Vitória é americana Eu não sou Mas ó Tá vendo eu Consegui Então a Elize vai explicar aqui Rapidamente e brevemente Boa pergunta André Isso daí muitos clientes me perguntam A única exigência É que você more Aqui nos Estados Unidos Tá Você pode ter Só teu passaporte Você precisa Precisa ter social Não precisa ter social Precisa ter IT number Não precisa ter IT number Só com o passaporte A gente consegue fazer Esse seguro para você A única exigência É que você more Pode ser brasileira Qualquer nacionalidade Morando aqui nos Estados Unidos Você pode ter o teu seguro Olha aí Bom demais Você tá doido O mais legal é que Às vezes você pensa assim Nossa Da seguro de vida Para imigrante Assim A empresa nem é boa Só foi listada Para estar entre as 10 melhores Empresas de seguro de vida Pela quem? Pela Forbes Pela 2024 e 2025 Tá entre as 7 maiores Seguradoras Pela Forbes Então olha lá Antes da gente encerrar aqui Eu vou mostrar Que tem o nosso nomezinho Ali é bonitinho Aqui ó Vamos lá Vamos lá Aqui é do André Ó Vocês estão vendo aqui Isso aqui significa paz Meus amigos 25 Nossa Já botaram Eu tô 25 anos Semana que vem Meu aniversário Já tá me dando 25 anos 350 mil Eu tô assegurada aí E é bom que não é Só em caso de morte Igual a Vitória falou Eles também É caso de alguma doença Que Deus o livre Mas vocês sabem Que a vida é uma caixinha de surpresa E pra gente ficar em paz Esse é um passo a mais Que a gente vai fazer E a gente tá agradecendo demais Eles E aí ó Veio até nós aqui Aproveitou esse dia off Que amanhã a gente já vai descer pra Flórida E veio aqui visitar E aí gostou do chumbadão ou não? Eu amei o chumbadão Gente é muito legal Conhecer a história deles A gente que acompanha eles no YouTube É uma história muito bacana E tá aqui dentro É bom demais É muito legal E quem mora aqui A gente pode tá deixando teu contato aí Caso alguém queira Com certeza Eu tô à disposição A Vitória vai colocar ali Não sei se ela vai colocar na legenda Alguma coisa Ela coloca ali o meu telefone O meu Instagram E eu faço uma cotação Ó Outra coisa legal Sem custo pra vocês Tá? Minha cotação eu faço Sem compromisso Pra vocês verem que realmente É muito barato Então pronto Vai lá fazer Chama eles Lá no Insta Ou no WhatsApp Pra fazer sua cotação aí De seguro de vida Não adianta você morar aqui E ter seguro de vida no Brasil Né gente? Bora lá fazer seu seguro de vida Em dólar Quem mora aqui Quer outra vida É e qualquer hora Nós vamos Eles moram pertinho aqui É do tio Então a gente vai fazer um churrasco E aí a gente vai Mostrar a família deles Isso aí E conhecer todo mundo Com uns pedaços do shingle Lá Que tem que trocar Agora vamos ver quanto tempo Lá fica sem energia Né? Aqui caiu uns gai Meio grande Caiu ali em cima do Ar-condicionado Lá em cima lá Não sei se estragou lá em cima Ainda ou não Espero que não Mas é isso Começar a limpeza agora Aqui é o pedaço de shingle Que saiu Mas do resto Tá Tá tudo de boa Em cima da casa Aqui Lá é o fundo Cerca do vizinho Ele voou Ó Aqui tá chumbada Aqui tá chumbada Salvando nós Já tá ligado Pra não ter aquela extensão A chumbada ficou de boa Não deu nada Tudo aberto Tem luz não Doido Tem luz não Doido Vambora Doido Vem né Comprei esse bichinho Aí cara Tô vendendo barato Duzentinho Eu vendendo Uma hora Desce Tá doido rapaz Melhor regalo Que eu ganhei De Natal Doido Olha o tamanho Estreio Não gasta nada Tem três dias Tocando Com o Meitank Esse bebe pouco Bora soleira Buenos dias Estamos por cá E vamos estar Encerrando o videozão Diretamente Com a bicha braba Dobrando as roupas Aí ó Tão dobrando a roupa Ó Confirma pra galera Pra onde estamos indo Mami Estamos indo Para Miami Flórida Hoje Graças a Deus Graças a Deus Saiu a carga Pra hoje Tá tudo tranquilo Lá pra baixo Agora né Então a gente Vai estar indo Pra amanhã Então fiquem ligados Que hoje vai ter carga Vocês viram aí né O nenê O vídeo do nenê Do Elson Comédia O nenê Tá com o nosso Girador lá Aquele Sem vergonha E Burizado Negócio seguinte Follow me nenê Follow me Follow me Follow me E pra nós Se despedir Antes disso Temos o projeto Alamo Que agora Tô falando certo Projeto Alamo A Vitória Bicho brabo Aí Tava checando Lá Tá Galera Vamos meter marcha Pra vocês Poderem participar Pra quanto antes A gente terminar Antes É Faz o sorteio Tamos com Três premiações Aí Ó A Sábio Tá só analisando É Tamos com Três premiações Primeiro Comprador Vai levar O maior Comprador Vai levar 3 mil Segundo 2 mil E o terceiro Mil E o prêmio Principal Que é 10 mil Com o iPhone 15 Pro Max Loco Daqui uns dias A gente vai mudar Da iPhone 15 Pro Max Pro iPhone 16 Mas por enquanto É Por enquanto Deixa assim Então Dá-lhe Participa lá Vamos lá Faz a tua fé Vai que salva teu mês Aí Você nunca sabe Às vezes com 1 real Você salva teu mês Aí Igual os nossos antigos O último ganhador Botou 20 reais E saiu feliz da vida Lá Ele é um Motorista de ônibus Aí do Brasil Gente boa demais E todos os outros Ganhadores também Então Bora viajar Bora trabalhar Estamos felizes da vida Que saiu essa carga E partiu E partiu Flórida Meus amigos Partiu Flórida Fiquem com Deus E estamos Offline Tchau Tchau Tchau